Acidentes, você vai ver que foram registrados na nossa região durante o final de semana. Veja só os detalhes, põe no ar. Na rodovia Fernão Dias, no trecho em campanha, a batida foi entre cinco veículos que seguiam o sentido Belo Horizonte. Segundo a Arteres, posicionária que administra a pista, o acidente envolveu três caminhões, uma carreta e um carro de passeio. Uma pessoa ficou presa às ferragens. O corpo de bombeiros foi acionado para o resgate. A vítima foi levada ao hospital pelo helicóptero Arcanjo dos Bombeiros. A pista chegou a ficar mais de duas horas bloqueada para o trabalho da equipe. Teve registro de nove quilômetros de lentidão. Um caminhão com carga de pallets tombou na Serra de Punhuna. O acidente aconteceu em uma curva na rodovia BR-459. A carga foi toda arremessada no acostamento. Apesar do impacto, o motorista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido e levado ao hospital. As causas são apuradas. O motorista, de 63 anos, perdeu o controle da direção e bateu na mureta de proteção da ponte sobre o rio, na BR-146, entre Iguachupé e São Pedro da União. A equipe do corpo de bombeiros foi acionado por um outro motorista que passava pelo local. A equipe encontrou a vítima dentro do carro. De acordo com os militares, o homem não estava preso às ferragens e estava consciente com vários ferimentos do corpo. O motorista foi socorrido e levado ao hospital. As causas são investigadas. O motorista de um carro perdeu o controle e atingiu um poste em Três Corações. A batida foi no bairro Vila Fernão Dias. A foto mostra a gravidade da batida, que derrubou o poste. O caso é investigado. Meu Deus do céu, hein, Camila? Muitos acidentes você está acompanhando.